Hoje eu vou sofrer um trolés pra uma mamãe Oh mamãe, eu vou peidar na sua cara Tu vai o que? Peidar na tua cara Tá nem doido você Tu tá peidando na minha cara Acabou de pé, é? Tu vai apanhar, viu? Não, eu vou peidar na minha cara Eu vou peidar Sai daqui Bora, sai daqui Sai Vem Vai dar um cheque na sua bunda Já, já Olha, se você tiver gostado desse vídeo Clica no gostei pra acompanhar mais vídeos como esse E deixe seu like E clica aqui no sininho Pra acompanhar mais vídeos Agora depois A gente sabe Tchau Tchau Tchau